Vamos falar no dia de hoje, por que os novos túneis e as novas pontes sobre o rio Piracicaba, na região do Sacarvalho, por que foram bloqueados os seus acessos? Canal Drone do Vale, piloto Vanderlei Amorim Olá pessoal, seja bem-vindo. Este abaixo é o rio Piracicaba, com suas águas bastante barrentas. Hoje, dia 11 de novembro de 2022, essa estrada abaixo que vemos é a BR-381. Falarei hoje, sobre as obras de sua duplicação, na região de Antônio Dias, Minas Gerais. Tenho informações de interesse aos usuários, que trafegam nessa região, para ser mais específico, nos novos túneis e novas pontes sobre o rio Piracicaba. No dia 28 de outubro deste ano, ou seja, há algumas semanas atrás, anunciei a liberação deste novo traçado pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Anunciei também, na época da liberação, que a iluminação dos túneis não teria sido concluída. Não considerando o motivo da antecipação da liberação dos túneis e pontes, certo é que a iluminação presente no interior dos túneis ajuda muito na trafegabilidade. Segundo alguns especialistas, a mudança brusca na luminosidade do ambiente pode provocar um pequeno incômodo ocular momentâneo, mas nada que possa comprometer a percepção motora. Porém, muitos acham desagradável. Bom, como se trata de uma pendência de montagem, o acesso aos túneis, em ambos os sentidos, teve que ser interrompido provisoriamente para realizar essa atividade. Deste lado que estamos vendo, é a saída dos túneis para quem está se deslocando para o Vale do Aço. Vou aproximar do drone, pelo menos no início de um dos túneis, para mostrar como está o andamento das atividades de montagem do sistema de iluminação. Este túnel, também chamado de vertente, é o sentido Belo Horizonte. Vemos que o bombejamento de cabos, também chamado de leito, pode ser visto na parte superior, tanto no lado direito, como no lado esquerdo. Porém, não vemos ainda os refletores sendo montados, nem a sua cablagem. Na outra vertente, tendo o mesmo ângulo de visão, a situação não é diferente. Podemos ver, também, que o sistema de bandejamento de cabos está na mesma situação, ou seja, montados, sem os refletores e sem o sistema de cablagem. Não consegui a informação se o sistema de energia para alimentar os novos refletores será fornecido pela concessionária CEMIG ou será alimentado através da utilização de geradores. Gostaria de fazer um registro de uma equipe que estava trabalhando no local e estavam de olho na segurança das atividades. São essas pessoas, Fernanda Caroline, Elenilda, Fátima e o Carlos Ataíde. Um abraço a todos. Voltando para o nosso foco, os veículos estão utilizando hoje o traçado antigo, em função da interrupção para a montagem do sistema de iluminação no interior dos túneis. E ainda a realização de algumas pendências. Não possuo a informação de quando os túneis e pontes ficarão disponíveis para trânsito novamente. Já do outro lado, a movimentação de veículos é muito grande. A falta do trecho duplicado poderia amenizar esse pequeno engarrafamento. Esses túneis tiveram o início de sua construção em 2014 e interrompido em abril de 2015, com sua macroestrutura totalmente pronta. Portanto, ficou quase oito anos esperando os trechos de entrada serem pavimentados, assim como as pontes de acesso. Nas pontes de acesso, não há nenhuma movimentação de serviço sendo realizado. Conclui-se que não há pendências de sua construção para serem elaboradas. A expectativa é que o trecho seja liberado definitivamente ainda este ano com todas as pendências resolvidas. Lembrando a todos que existem algumas pendências, como a eliminação da ponte do Ribeirão-Unsinha, que será somente concluída com a licitação que deve ocorrer em dezembro deste ano. A boa notícia, segundo o ministro Marcelo Sampaio, é que já houve manifestação de empresas interessadas em assumir a concessão da rodovia. Este foi nosso pequeno vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like e sua inscrição caso não seja inscrito, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.